Gustavo Remix, oficial Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o chote da alegria Gustavo Remix, oficial Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e foda Eu sou aquilo que eu sempre diz E se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o chote da alegria Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Se afogando em agonia Se afogando em agonia Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Chau! Se afogando em agonia